E ae pessoal, beleza? Estamos de volta. Estamos aqui no Mortal Kombat Mobile. Na minha conta principal, que eu gosto mais de sempre estar jogando nela. Eu estou focando somente nela, para poder deixar a conta melhor. A melhor, a melhor. E agora, nessa semana, eu fiz um pouco de GF. Lutamos GFs. Então, vamos abrir o pacote da GF para ver qual vai ser a minha recompensa. Eu acredito que eu fiquei campeão. Vamos abrir. E pessoal, deixem o like. Deixem o like para ajudar a fortalecer. E estou vendendo almas. Quem quiser comprar almas, é R$30, R$10, 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 R$10. Temporada da guerra de facções terminou. Colete a sua recompensa pessoal. E agora, será que vai ser tudo de uma vez? Olha, R$385, fiquei campeão mesmo. Vamos ver, R$80 almas. Ouro. Suporte. Suporte. Tem bastante carta ainda. Vamos abrindo. E agora, vamos ver qual vai ser a minha recompensa. Uns equipamentos incomuns, uns raros. E é agora. Tem que ser o Noob Saibot. Vai! Um diamante. Um Scorpion Guerra Fria. É um diamante, tá bom. Não tenho ele. E agora, vamos ver qual vai ser a minha recompensa. E agora, vamos ver qual vai ser a minha recompensa. Esse, essa foi a minha recompensa. Da guerra de facções. É. Um diamante. Fusão 5. Fusão 5. Não é muito bom esse Scorpion, mas... Já é alguma carta, já. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal